Olá, o Compacta desta terça-feira, 21 de maio de 2024, já está no ar e a gente abre o programa falando de oportunidade de emprego. Você que está aí com um bom currículo, com uma boa apresentação, mas até agora o mercado de trabalho não escancarou as portas para você. A Marielsa Xavier, coordenadora do Cine Maceió, tem boas notícias para você. Diga aí, Marielsa. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os espectadores do Acta. Estou aqui para informar a todos vocês que hoje o Cine Maceió se disponibiliza de 110 vagas de emprego. Então, você que pretende se ingressar no mercado de trabalho, compareça aqui na nossa sede, que fica localizada na Rua do Livramento, aqui no Choque Popular. Um forte abraço e sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente fala dos trabalhos da Vigilância Sanitária aqui em Maceió. O Ayrton Santos, que é o coordenador da Vigilância, traz detalhes da apreensão de mais de 100 quilos de carne estragada no bairro da Levada, mais precisamente no mercado da produção. A gente tem imagens disso aí, enquanto o Ayrton traz detalhes para a gente de como foi essa operação. A Vigilância Sanitária e fiscalização de rotina aqui em Maceió, lá no bairro da Levada, precisamente lá no mercado da produção, fez a apreensão de 100 quilos de carne estragada entre essas carnes, carne bovinha e suína. E mais equipamentos também fora dos padrões da Vigilância Sanitária. Carne estragada e fora de prazo de validade, a pessoa ingerir da infecção intestinal, da dor de cabeça, febre, fome, da pessoa desidrata rapidamente, pode ir até a óbito. A Vigilância Sanitária trabalhando sempre para defender os interesses do povo de Maceió. Qualquer denúncia que queiram fazer para a Vigilância Sanitária, o nosso WhatsApp é 8752-2000. Nós estaremos funcionando 24 horas e nós manteremos também seu número em sigilo. O importante é que nossos consumidores entrem em contato com a Vigilância Sanitária para fazer as denúncias que o consumidor é o melhor fiscal. Vigilância Sanitária é de olho vivo. Entre os anos de 1996 e 1998, o idoso de 70 anos de idade estuprava a própria filha, que na época tinha 11 anos. Isso acontecia aqui no bairro do Farol, em Maceió. O delegado Igor Diego traz detalhes da prisão desse homem que foi julgado, condenado, mas estava foragido da justiça. Idoso de 70 anos de idade foi preso por manter durante dois anos relações sexuais com sua própria filha, menor de 14 anos de idade. A prisão ocorreu no centro de Maceió e foi realizada pela Draco, através de sua sessão de capturas. Essas condutas ocorreram entre os anos de 1996 a 1998. Durante dois anos, essa vítima, menor de 14 anos de idade, sofreu violência física e sexual. Sem aguentar mais essa situação, ela resolveu fugir de casa e procurou abrigo na casa de uma tia, onde contou tudo o que havia acontecido. Diante disso, a família procurou a polícia civil, foi realizada uma investigação e encaminhada para o Poder Judiciário. Por sua vez, o Poder Judiciário condenou esse indivíduo a uma pena de mais de 13 anos. Ele estava foragido, mas agora foi localizado e preso. E também foi encaminhado ao sistema prisional do estado de Alagoas para que cumpra a sua pena. O Compacta desta terça-feira fica por aqui. Outras informações no portal acta.com ou logo mais à noite no Jornal do Acta, com o Délique e Gustavo. Até lá! Cerca de 14 mil mudas de espécies nativas estão na fase de plantio, aqui na região do Riacho do Silva. Este é o início do projeto Afloramangue, que vai plantar mais de 45 hectares de manguezal. A área fica protegida para o preparo adequado do solo. E as mudas foram adquiridas de viveiros credenciados ou produzidas no local. O monitoramento da fauna do manguezal já está sendo feito com a autorização do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. As medidas de reparação, mitigação e compensação dos impactos da subsidência do solo estão previstas no termo de acordo socioambiental, assim como a execução do plano ambiental, que prevê o plantio de mangue. Criado em novembro de 2023, o projeto Afloramangue é uma das ações dos compromissos da Braskem com Maceió. E se sua cervejinha atropelar a vida de alguém? E se seu excesso de velocidade atropelar a felicidade de uma família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas. Consciência no trânsito salva. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran. Governo de Alagoas. Governo de Alagoas. Governo de Alagoas.